Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje a nossa conversa vai ser com o William, que ele é o criador de dog brasileiro, proprietário do Canil Antares. Ele vai nos contar em detalhes sobre a criação, sobre essa raça também, que bastante gente gosta, por ser uma raça nacional, ser um projeto idealizado aqui no nosso país pelo seu Pedro Dantas. Lembrando a todos vocês, muito importante sempre ressaltar isso, que essa live é um oferecimento dos nossos patrocinadores e os nossos patrocinadores dessa live aqui hoje é o Canil Presa Santa Morte, lá do Bruno, um abraço para o Bruno, criador de presa tradicional, o Canil Forte Sul, lá do nosso amigo Ayrton, com a criação de Kangal e Alabai, um abraço aí, Ayrton, uns cachorros muito bacanas, são duas raças bem diferentes, com um cachorrão enorme, para quem gosta daquele cachorrão de responsa, e também um oferecimento do nosso terceiro patrocinador, que é o Canil Spindolas Ejo, do nosso amigo Alberto, um baita abraço aí Alberto, parabéns pela criação de Rott, o pessoal que gosta de Rottweiler, que ainda procura aqueles cães Rottweiler dos anos 80, 90, sanguinário, lá na criação do Alberto, vocês vão encontrar esse tipo de cachorro aí no plantel dele, beleza? Pessoal, como de costume, aqui nas nossas lives, a gente ignora por completo ali o chat, a gente não vai interromper a live por uma questão de educação e a entrevista, nenhum dos dois, tanto eu quanto o entrevistado, perdeu o foco, a linha de raciocínio, sempre que vocês quiserem fazer perguntas, se tu está chegando aqui pela primeira vez, 24 horas antes ou no dia da live eu abro uma caixinha de perguntas, e só as perguntas que foram enviadas na caixinha é que eu faço aqui durante a live, beleza? Outra coisa importante, se tu está pelo YouTube agora e não assistiu ao vivo lá no Instagram, dá uma olhadinha aqui na nossa descrição, porque na descrição vai ter o perfil do Instagram do William, do Canil Antares ali para vocês o seguirem, tem o perfil dos nossos patrocinadores, que é muito importante também vocês seguirem, acompanharem os nossos patrocinadores, curtir, compartilhar o conteúdo deles, e também tem as nossas parcerias ali embaixo, tem a parceria com o canal Falando de Cachorro, que é o único canal autorizado a fazer corte das nossas lives, então sempre que tu puder, dá uma olhadinha na descrição, e aquele costume, aquele hábito rotineiro de quem está no YouTube, se tu já assistiu alguma live e gostou, então se inscreve aqui no nosso canal, se essa é a tua primeira live e tu achou legal o modelo, gostou do conteúdo, não esquece depois de dar uma curtida, dar um joinha lá para nós, beleza? Isso é importante, isso vai reforçando a relevância do nosso trabalho, beleza galera? Então vamos começar a live que o William já está aqui com a gente. Então primeiramente queria agradecer o convite, Gaúcho, por lembrar da minha pessoa, o Dogue Brasileiro, toda a história criada aí pelo Pedro Dantas, queria agradecer também os patrocinadores aí que viabilizaram a acontecer essa live, e é isso, e principalmente a audiência toda aí, que fizeram muitas perguntas, se importaram com o Dogue Brasileiro, com o Ganinho Antares, com a minha pessoa, já de antemão, muito obrigado a todos que deixaram um tempinho aí para mandar perguntas para a gente. Um abraço aí para todo mundo. Beleza. Bom, William, então, muito obrigado, eu que agradeço por ter aceito o convite, o pessoal lá nos grupos do WhatsApp, como eu digo, sempre perguntar, foi o William, o William, eu digo, vai chegar a vez do William também. Então, William, eu queria te agradecer por ter aceito o convite daqui, compartilhando com nós um pouquinho da tua criação, do teu conhecimento, e a pergunta que eu sempre faço, se tu puder, William, dar uma resumida, como é que é a tua história na sinofilia, tu sempre teve cachorro, tu tinha cachorro, mas era pet, tu começou faz pouco tempo com os cães de guarda, como é que é, se tu conseguiu dar uma resumida para nós aí, para o pessoal te conhecer um pouco? Então, na verdade, desde que eu me entendo por gente, sempre tive cachorro, sempre foi cachorro funcional, porque meus pais são estrangeiros, e meus avós, e a galera toda, então, essa pegada familiar sempre foi voltada para cães de caça, então sempre teve pessoas com armas, sempre teve pessoas abatendo presas, e cachorro, alguma coisa assim, desde criança, então a gente tem que ter recordações de balanças para caçar e tal, então a gente sempre teve essa perspectiva, e estive em Portugal algumas vezes, conheço os cães de fila de São Miguel, que são cães extremamente funcionais do arquipélago dos Açores lá, então a gente sempre teve um contato muito próximo com cães de guarda, e aí com o passar do tempo as pessoas vão envelhecendo, e aí vão mudando de situações, até que a gente veio para a cidade, para o urbano, e ainda não no urbano não tem mais caça, então a gente ressignifica a paixão por cachorro de uma outra forma, e aí como se ressignificar isso? Cães de guarda. E aí o que eu fiz? Falei, vou comprar um cão de guarda para ter o cachorro nessa nova existência, e aí sempre acompanhei o excelente trabalho do Pedro Dantas, na época ainda era do Orkut, lá nos anos 2000 ainda, tinha o Orkut, sempre acompanhei ali, não tinha cachorro dog brasileiro, mas sempre acompanhei de perto, e uma coisa que eu falei, eu quero ter esse cachorro, quero entrar na raça, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes na sinofilia hoje, é o dog brasileiro ter as provas funcionais, ter critérios técnicos de avaliação, e uma outra coisa que eu acho sensacional, foi brilhante do Pedro Dantas, foi criar provas simples, não tão complexas quanto um chute segundo da vida, mas que o proprietário comum consegue fazer a prova, testar o cachorro, e se quiser cruzar, ou se quiser ter certeza que o cachorro vai ser efetivo, você vai conseguir desenvolver isso com um custo relativamente baixo, dentro das proporções de um chute segundo, mundial ringue, de alguma outra coisa assim mais complexa, então é isso que me atraiu, outra coisa que eu achei que foi incrível, que eu falei, eu quero participar desse bando de loucos assim, a gente via uns vídeos do Pedro, treinando os cachorros na porta da casa dele, na rua, gente passando, os cachorros mordendo todo mundo, os cachorros escapando, mordendo um cara do nada, coisas assim, eu falei, mano, esse cara é muito louco, eu quero fazer parte disso, aí, quando estava estruturado já, minha casa e tudo mais, assim, vou pegar um dog brasileiro, e aí entrei em contato com eles, comprei, o primeiro, o meu primeiro dog brasileiro foi o Júpiter, que é a máquina lá, que é super conceituado dentro do dog brasileiro, e aí acabei pegando mais outras duas fêmeas, e é isso, aí acabei mergulhando no dog brasileiro, e aí, como você comentou no, no, aí na live, aí eu acabei virando árbitro de avaliação de temperamento e morfologia da raça. Ah, bacana, então, vamos lá, faz quanto tempo que tu está na raça, Pedro? William, desculpa, o Pedro, eu estava fazendo com o Pedro, já deu curto aqui, quanto tempo que tu está na raça, William? Ah, então, ele feitou há dois anos e meio, mas que acompanha a raça há mais de dez anos. Ah, certo, e aí, no caso, tu começou com o Júpiter? Foi. E como é que foi esse teu contato, por exemplo, William, antes da gente entrar mais a fundo na tua criação, como é que foi esse teu contato, por exemplo, com o seu Pedro Dantas? Tu conheceu a raça, tu começou a frequentar o canil, ou tu acompanhava tudo à distância, como é que foi essa tua trajetória até te se tornar árbitro? Então, isso foi uma coisa meio maluca, mas que deu certo, e que eu tomei para mim por repetir isso, por conta do sucesso que foi. A primeira coisa, eu vi lá e falei, pô, agora eu quero ter um cachorro de guarda, tal, que eu vou poder usufruir dele no urbano. Aí, beleza, aí fui lá, que eu entrei em contato com a esposa dele, que é a que gerencia o canil, e essas coisas práticas, e por incrível que pareça, dei sorte, acho que é o destino conspirando a favor. A Márcia falou para mim, temos uma aneada do nosso campeão, o Jumbo. Eu falei, não, claro, eu vi todos os vídeos do Jumbo, do Eric 3, do Dino, que são os pilares fundamentais da raça. Eu falei, pô, ter um filho direto do Jumbo, detalhe, o Jumbo tinha 15 anos, era um cachorro que se reproduz com esta idade, com uma saúde exemplar, então eu falei, pô, eu quero, e aí quem que era a mãe? É filho do Eric 3, que é um outro campeão, e com história de saúde, e drives assim, fantásticos, eu falei, não, quero comprar ele. Aí foi isso, aí o que aconteceu? A Márcia é uma pessoa muito disposta a ajudar as pessoas que querem contribuir para a raça. Então eu falei assim, e desde pequeno, o Jumbo tem 20, porque assim, eu sou uma pessoa muito transparente, se o cachorro é bom, é bom, se o cachorro é uma merda, é uma merda, eu vou descartar, e todo mundo vai saber que o cachorro é porcarinho, foi descartado. aqui não tem maquiagem. Aí o que eu fiz? Abri o Instagram, e comecei a postar o meu cotidiano do cachorro. E eu via que o cachorro já tinha um baita de um temperamento, desde o começo, desde o começo, ele tinha muito drive, ele tem um filho de 3 anos, que na época era recém-nascido, e ele já mordia os brinquedos do meu filho, você ia chacoalhando assim a cabeça, uma coisa mal malvadão. E aí eu chamei a veterinária aqui pra vir em casa, que era a esposa do Leandro Salles, que é um carilfanôme lá, incrível, e ela veio, veio da minha casa, vacinou, e tinha uma outra fêmea também que acabou sendo descartada, e ela falou, esse cachorro tem potencial. Eu falei, ó, legal, ela já, uma experiência de décadas aí muito maior do que a minha, e falou, esse cachorro tem potencial, um cachorro muito seguro, um cachorro com muito drive, um cachorro que provavelmente tem uns predicados iniciais para começar a treinar. E a gente só vai saber se o cachorro é bom cada etapa vencida. Naquele momento, ótimo. E aí eu contratei o Marcelo Segalina, que é uma testadora sensacional, e fomos, e aí que tá, como é que eu cheguei no Pedro? Como a Márcia já tinha uma amizade assim de WhatsApp, eu mandava os vídeos pra ela semanais dos treinos. Aí a gente foi ficando amigo. Aí o Marcelo, que era o figurante do Pedro clássico, dos vídeos, ele tava meio aposentado, já tava com problema de saúde e tal, e aí eu me ofereci pro Pedro. Eu falei, ah, se você quiser, eu posso ir aí de final de semana, e aí a gente faz uma brincadeira, conheço você, conheço a família, conheço os cachorros, vai ser um prazer conhecer o nascedor da raça, e essa história toda. Aí o Pedro falou, demorou, se você é bem louco e quer vir aqui e vamos botar os cachorros pra morder, vamos que vamos. Aí foi isso. Fui até Paranaguá, ele me recebeu esplendidamente bem, assim, o Pedro era uma pessoa fantástica, acolhedora, e foi ótimo. Aí conheci ele, conheci a esposa dele pessoalmente, que já batia papo há mais de seis meses. Ah, e um detalhe importante, antes disso, eu organizei o primeiro encontro de Dog Brasileiro em São Paulo. E aí eles acabaram vindo. Então conheci eles pessoalmente, porque eles vieram aqui, a gente se organizou numa quadra, tivemos palestras sobre proteção, uma coisa bem interessante. E aí a gente já fez um primeiro contato, aí eu hospedei eles, foi uma coisa super legal. E viu que deu certo, viu que a organização do evento funcionou. Aí a gente acabou ficando mais próximo porque ele já me conhecia pessoalmente, eu conhecia pessoalmente ele, ele me conheceu minha filha, a galera toda, o cachorro, o Júpiter, e aí acabou ficando mais próximo e aí nessa segunda vez acabei indo na casa deles. E nesse final de semana foi sensacional, porque comigo não tem conversa, é pau na máquina, me vestiu o bait, e nesse final de semana eu fiz figuração para os 30 cachorros dele. Foi sensacional, foi sensacional. tem várias cicatrizes pelo corpo aí, e aí se você repetir umas, acabei indo para lá umas 5, 6 vezes. Aí já vi um amigo, já estamos tudo junto. Ah, que bacana. E aí agora então nos conta em relação ao dog brasileiro, William. Vamos abordar um pouquinho a raça, vamos ir nessa cronologia, a gente vai chegar nos detalhes da tua criação, só para o pessoal que está assistindo, e caso tenha alguém que ainda não conheça essa raça dog brasileiro. Quais são as principais características do dog brasileiro que tu vê hoje, William? Então, o que me chamou a atenção do dog brasileiro, eu gosto de cães tenazes, cães prontos para o combate, para o enfrentamento, não arrega, vai morder ali, tipo, vai morder até dizer chega, até, ou mata ou morre. O dog brasileiro é meio assim, meio brutal. Até que a gente vê todos os vídeos aí do passado, do presente, do dog brasileiro é uma coisa meio insana de quando está ali treinando. Eu falei, pô, eu quero um cachorro desse, tipo, é a minha cara, eu quero um cachorro monstrão, assim, que vai para cima e principalmente com essas características do tipo bull, que são as coisas que eu poderia ter pegado um animal, um lupoid, pensado em algum outro cachorro assim, x. Mas eu falei, não, eu quero um cachorro do tipo bull. E aí eu falei, pô, dog brasileiro é ótimo. E uma outra vertente, porque eu também tenho dois filhos. Então, como o dog brasileiro também é um ótimo cão da família e como eu fui criado com cachorro sempre, eu falei, é um cachorro bom para a família, é um cachorro que pode interagir com meus filhos, até que tem diversos vídeos aí dos meus filhos passeando com os cachorros, o bebê, montado nele. E eu fiz questão de ir contando essa transparência desde o começo. E isso que chamou a atenção, é um cachorro extremamente efetivo e é um cachorro extremamente familiar. Eu posso tranquilamente deixar, até que eu te falei, eu tenho um filho de três anos hoje e ele puxa as orelhas do Júpiter, morde ele, come a raça do potinho e zero problema, zero problema. Ele entende que o meu filho é um membro da matilha, é um companheiro e não tem aquele, chamar aquele rank drive ali de dominância que vai me pôr, que pode despertar algum conflito ali entre os membros da família e não só o alfa dominante. Então, o meu cachorro, o dog brasileiro, no geral, é um cachorro com rank drive mais baixo e não vai ficar desafiando assim, disputando a hierarquia e gerando conflitos familiares. Isso é uma coisa, para quem tem criança tipo eu, é uma coisa muito séria. Porque o Júpiter é um cachorro tentado, é um cachorro efetivo. Ele vai destruir e vai tratorar quem está aqui dentro ou se alguém provocar ele na rua. Então, imagina eu com uma arma dessa que nem você ter uma arma na sala sem esconder e deixar no criado do mundo da sua casa ou no rack da casa. É isso. Qualquer pessoa pode pegar lá, criança pegar e vai se matar e matar alguém. Eu entendo que o cachorro é uma arma. Você tem que ter responsabilidade e tem que ter controle sobre isso. E uma escolha sua não pode pôr os outros em risco. Acho que é o mínimo. Mínimo. Mas uma escolha é sua. Então, você não pode pôr os seus entes queridos em risco. É o mínimo. Aí, eu escolhi o dog brasileiro por causa disso também. É um cachorro excepcional. Nem todo mundo da casa tem o mesmo manejo e a mesma liderança que eu tenho. Mas isso não quer dizer que o cachorro vai tentar escalar a hierarquia. Então, é isso para quem está nos assistindo e quer e não tem aquela mão tão poderosa assim que precisa de um cachorro monstrão que vai, que tem um rank drive maior, mas quer um cachorro urbano. E esse também é um conceito bom do dog brasileiro. Como é um cachorro de tamanho médio, médio, a gente pensa que nem todo mundo do urbano tem uma casa de 500 metros quadrados com vaga para 10 carros. No urbano é uma coisa mais complexa. A própria especulação imobiliária faz com que as pessoas tenham casas menores. Então, o dog brasileiro ele se adequa a isso. O seu apartamento ele é uma ferramenta de proteção compacta para o cotidiano urbano. Para as suas necessidades da metrópole. Certo. E o William tocou num assunto que é o rank drive. O que seria rank drive para a galera que está assistindo? Então, eu entendo o rank drive como um comportamento do animal de escalar a matilha, de se tornar o alfa, de disputar a liderança daquele espaço. Isso seria um comportamento inato do animal, dele, que ele está sempre analisando o espaço, a matilha, e disputando espaço e território ali. E a gente vê, tem vários casos por aí, que a gente vê um cachorro, isso é bem clássico, o cachorro de um único dono. O cachorro que só obedece é um fulano de tal. O cachorro que só vai dizer x, y, z, vai dizer amém para aquela pessoa. E aí, as outras pessoas da família que não têm esse manejo todo, pode se tornar um problema, pode se tornar até um ataque. Então, eu não vi, então, o Pedro Dantas lá, ele conseguiu equalizar esses impulsos no dog brasileiro com 40 anos de seleção para que se torne um que ele é hoje, um cão familiar e um urbano. Então, isso que me atraiu, porque assim, como eu tenho criança, eu quero que todos os meus cachorros possam estar vendo TV comigo na sala, vendo Netflix e eu não tenho que ficar preocupado. Ah, meu filho vai pegar a bolinha do cachorro e ele vai esmerilhar meu filho. Não, não dá, né? Então, tem que ter tudo, é um cachorro que está ali, é tranquilo, eu posso sair para trabalhar porque eu trabalho à noite. Então, eu sei que quando eu voltar não vai estar o bombeiro na minha casa lá porque o cachorro tumultou e o pessoal está trancado no banheiro e o cachorro está escandalizando. Não. Então, isso foi, para mim, um dos pilares do dog brasileiro que eu mais gosto. É funcional, pode falar, pode falar. É um cachorro funcional, mas é um cachorro familiar, é um cachorro que, um cachorro da família. Certo. E no caso assim, William, tu está falando para mim que com os membros da família ele é muito tranquilo, não fica contestando liderança. E em relação a outros cães, eles conseguem conviver, eles são muito briguentos, alguns são, alguns não são. Qual é a principal característica da raça com outros cães e outros animais? É, então, aí já virou, tocamos no cão canhar de Aquiles da raça. Assim, por o dog brasileiro ter um sangue muito forte de cães do tipo bull, para quem não sabe, o dog brasileiro ele vem de três raças, o boxer, o bull terror e o american star for shine. Então, em um anacruza dessas três raças, durante aí essas mais de quatro décadas, a gente conseguiu, o Pedro Dantas conseguiu chegar numa homogeneidade ali entre essas três. Mas, como é um cachorro com uma tenacidade e um sangue muito forte de cães do tipo bull, assim, uma boa parte dos dog brasileiros tem uma intolerância a outros cães do mesmo sexo. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho três cachorros, um macho e duas fêmeas. As características individuais dessas fêmeas são que elas se odeiam e não se toleram e em hipótese alguma podem ficar perto. E no máximo com supervisão. E aí, olha lá, então eu, para não ter problema, eu deixo elas separadas, a casa tem espaço e tal, então eu deixo elas separadas para não ter problema. E, então eu recomendo, quem não é criador e quem quer ter mais de um cão, pega um casal para o meio urbano, acho que mais de dois cachorros, acho que é o suficiente, também para a própria questão de espaço, manutenção, atenção, e recomendo só ter dois cachorros, senão provavelmente você vai ter dor de cabeça. Quer dizer, não é uma característica universal, mas a maioria dos exemplares, tem animais aí que a gente conhece que conviveu, por exemplo, até está bem documentado isso em vídeo, em afins, no Pedro, tinha dois machos lá, o Eric 3 e o Dino, isso, o Eric 3 e o Dino, conviveram durante 10 anos ali em paz, e dois machos assim, super, super treinados, não eram castrados, muito longe disso, eram cachorros treinados, efetivos, que mordiam, e é isso aí, e eles conviveram bem, mas, por exemplo, eu não consigo colocar o Júpiter com outro macho, em hipótese alguma, sem possibilidade alguma disso acontecer. E tu chegou a tentar algum trabalho para inibir esse comportamento ou tu gosta e nem mexeu nessa parte? Ah, eu acabei nem, porque assim, eu tinha outros objetivos. Como assim, o dog brasileiro, ele tem uma prova de precocidade, que é o ataque com até 10 meses de idade, para mostrar a tenacidade do animal, os drives, impulsos, segurança, luta, combate, aqueles três pilares ali que a gente dá proteção ali. E aí eu foquei nisso, contratei o adestrador, fiquei um ano, dos três meses até quase um ano e pouco do cachorro, tirando exclusivamente isso. Só proteção, 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 eu ia imporporando. E aí aquele negócio que eu te falei no começo da live, eu gostei tanto dos vídeos do Pedro que eu fiz igual. Já falo que eu copiei mesmo. No portão da minha casa, tá bem nítido, o portão da minha casa, o adestrador lá, o Júpiter mordendo, tem até um vídeo de uns caras fazendo mudança e o pau comendo na rua. Aí, nessa questão, o que eu foquei? Foquei em obediência e ele é ótimo, eu posso andar com ele tranquilo, ele senta, deita, morto, fica, vai transitar, tanto é que tem vários vídeos de eu andando, eu fiz umas coisas exageradas, até coisas um tanto quanto ilegais, que é andar de metrô com o cachorro, porque você só pode andar com o cachorro se for guia de cego ou se for cego, alguma coisa assim. Mas a gente deu um jeitinho e conseguiu andar de metrô, conseguiu andar de ônibus e a gente presta atenção animal. E aí, porque eu realmente quero um cachorro que seja controlado, que eu possa transitar e fazer um passeio no parque com a minha família e saber que ele não é um cachorro descontrolado porque a pessoa que vai passar, ele vai matar. Não, ele é controlado, ele é treinado, ele vai entrar em ação quando necessário. Então, já expus ele em todas as situações possíveis, até andar de ônibus que é uma coisa esdrúxula, mas é um meio de transporte urbano. Aí foi isso. Então, para a obediência e para a proteção ele está a mil graus. Para a questão de socializar ele com outros animais do mesmo sexo, acabou passando e já era. Hoje já era. Beleza, eu vou aproveitar esse gancho então e ele vai te perguntar justamente isso. Como que é a questão da destrabilidade do dog brasileiro? É um cachorro que aprende fácil, é aquele cachorro que a gente chama de mais teimoso. Como é que é essa questão de destrabilidade, aquele destramento mais básico para o dog brasileiro? Então, eu tenho experiência porque eu vou comentar um pouquinho do meu drama também, que nada na vida é flores. E que eu falo que o canio Antares é transparência. O Júpiter, eu acertei de primeira. Peguei o Júpiter, ele não teve nenhum problema. Foi uma felicidade do começo até hoje. As fêmeas já não foram tantas assim. Eu tive que descartar algumas no começo até chegar porque eu estava mal acostumado. Eu até fiz uma live lá no canal do Dog Brasileiro com o Tiberê e ele falou exatamente isso. E até acho que ele falou no grupo, em algum grupo de WhatsApp que ele estava e tal, e ele falou justamente isso. Que a gente tem que ter sempre o máximo, o melhor que você puder. O criador tem que ter o top do top do top que você é criador, que você vai reproduzir. Então, o cachorro que você tiver sempre tem que ser o melhor. Então, eu estava mal acostumado. Ainda ouvindo esse conceito do Tiberê, eu falei, então, não vai rolar. Eu tenho o Júpiter que tem que ter uma fêmea igual a ele ou melhor. E aí acabaram passando até fêmeas legais. Poderiam ser feijão com arroz, sabe? Feijão com arroz, mas não era o Júpiter. Então, descartei. Aí o que aconteceu? Acabei comprando uma fêmea adulta que é irmã dele e acabei comprando e comprei. E aí que está interessante, que provavelmente devem ter perguntas sobre isso. Já vou até adiantar. Eu peguei um F2 que o Dog Brasileiro tem nas suas premissas, a saúde da raça. Porque não é à toa que um cachorro com o pai do Júpiter 15 anos se reproduzindo. Saudável. Sem nenhum tumor, sem câncer, sem desplasia com o chofer moral, sem sarla desmodéstica, sem problemas cardíacos, crônicos, nada. Então, isso, para você alcançar uma qualidade genética dessa, você não vai fazer fechamento de sangue. Em prêmio, em blinding brain, você não vai fazer isso. então, tem uma das premissas da raça é abrir o sangue. Então, tem uma F2 aqui que é para dar continuidade nessa abertura. Mas, já vou fechando, funilando o que você falou. O Dog Brasileiro é um cachorro de uma destrabilidade fantástica. É um cachorro que, na sua grande maioria, tem um drive de caça assim, avassalador nas galáxias. Por causa disso, você consegue direcionar o treino dele de uma forma muito fácil, muito gostosa. para quem curte esse tipo de treino, cachorro que pega, luta, rasga, morde ali, o negócio, tudo, é ótimo. Tanto é que, por uso, e os Dog Brasileiros que eu cheguei a treinar foi todo um prazer. Até alguns deles, eu dei bobeira e acabei ficando com umas marcas. Tem uma da mamãe do Júpiter aqui na coxa. Então, é um cachorro assim, para quem quer trabalhar, é um cachorro sensacional. Um cachorro muito bom, cheio de possibilidades, cheio de possibilidades. E até, eu falo que é uma pena que, infelizmente, nesses 40 anos não teve alguém que pegou um cachorro que é adestrador profissional, por exemplo, eu não sou adestrador profissional. Eu fiz o curso de adestramento e vou fazendo, entendendo aquela coisa. Então, eu não sou adestrador de termos, nem tenho tempo para isso, porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar a estrutura do canil, porque até hoje o canil não me retornou dinheiro. é um hobby que eu coloco dinheiro. Então, para eu colocar dinheiro tem que ter a fonte principal lá, que é o meu trabalho. Então, eu não tenho condições de, por exemplo, pagar um adestrador, aqui em São Paulo, um adestrador bom, na média de 100 a 150 reais. Então, imagina se treinar duas, três vezes por semana durante três anos para você ser IGP 1, 2 ou 3. Então, é uma pena que nenhum, até já falo aí para a galera que quiser, deveria pegar um dog brasileiro e elevar os limites de possibilidades da raça. Eu acho que seria sucesso. Bacana. E agora a gente está falando bastante nessa coisa aqui nessa questão do treino, William. Me diga uma coisa, o dog brasileiro, o foco dele é a guarda territorial ou é a guarda pessoal? Então, o dog brasileiro, ele é um cachorro de dupla função. Tem exemplares que cumprem o papel dos dois ou cachorros que cumprem uma das duas funções. Mas o que eu tenho visto, a maioria deles cumpre tranquilamente os dois papéis. Absolutamente tranquilo. E, acho que até vou fazer uma divulgação dos camaradas aí. Tem o Loki, que é um cagante do Ceará, Sergipe, algum lugar do Nordeste. Tem vídeos lá do Giovanni, proprietário dele. O cachorro é uma máquina. É uma máquina. com ele, na rua, dentro de casa. Onde o cachorro precisar, ele vai tratorar o indivíduo. E, uma coisa que é muito interessante do dog brasileiro, por ele ser um cachorro compacto, um cachorro de, no máximo, 60 centímetros, preferencialmente 58, é um cachorro que você tranquilamente consegue carregar no carro. Tranquilamente consegue levar ele para o seu cotidiano. Tanto é que tem um vídeo, quem quiser ver isso, tem um vídeo lá no Instagram do meu canil, que eu fui levar o Júpiter para Paranaguá, lá no canil do Pedro para cruzar. Foi um terror. Ele quis matar todo o frentista de posto de gasolina e toda a moça do pedágio. Tem um vídeo que ele consegue balançar, não é um carro pequeno, é um prisma. Ele conseguiu um carro, um prisma fica assim, ele querendo assassinar, tinha que segurar. Foi um terror. um terror. Então ele cumpre o papel, o dog brasileiro cumpre tranquilamente o papel de guarda territorial e guarda pessoal. A maioria dos exemplares são muito capazes de fazer isso. Certo. E William, em relação às características do dog, qual é mais o negócio que você falou em sermelha? O que se busca mais ou menos em sermelha, em peso de um macho e das fêmeas? Então, a gente entende que um cão, para conseguir derrubar, eu sou um cara, não sou um cara largo, mas eu sou um cara alto. Eu tenho 1.86 de altura e 75 quilos. Então para derrubar um homem adulto não pode ser um cachorro leve, senão vai tomar prejuízo. Tanto é que eu vi, eu vi, acho que foi na sua live com o Márcio Serqueira, ou foi em alguma escolha que falou isso, que um bull terror, acho que foi na sua live, que um bull terror de um cliente era pegador, brutal, mordido e tudo mais. Aí o cara entrou na casa dele, o cara pegou o cachorro morder, estava sendo rasgado e ele foi lá e fincou nas lanças. Eu acho que foi na sua live, que foi sensacional. Parabéns pelos convidados que você traz sempre de primeira linha. Então, isso é um exemplo clássico que você não pode ter um cachorro muito leve, porque no combate com o homem adulto, o cachorro pode tomar um revés e até ser morto, como esse exemplo do que o Márcio Serqueira deu na sua live. Então, o que a gente pede? Um cachorro de 30 a 40 quilos, preferencialmente 35 a 40 quilos, porque você levantar uma massa bruta de 40 quilos, já é quase um saco de cimento. Levantar um saco de cimento e te lacerando, rasgando sua carne, seus músculos, é muito mais difícil que você levantar um cachorro de 25 quilos. 25 quilos, você morre, você faz assim, joga a parte da parede, pai, já era. Então, preferencialmente, um cachorro na faixa dos 40 quilos e 60 centímetros, 60 e... Até tem alguns exemplares que passam um pouquinho disso. O Júpiter é um cachorro que passa disso. Ele tem 63 cerneiras, 62 e 41, por aí. Um cachorro bem grande. Eu não conseguiria fazer isso que o cara fez com o Bull Terrell lá. Eu não conseguiria pegar o Júpiter com mais de 40 quilos, erguer ele assim, acima, acima da minha cabeça de ficar aí na grade. Sem possibilidade. Então, a gente tenta minimizar, porque a gente também tem uma responsabilidade com o animal, com a vida do animal. A gente não vai dizer que o cachorro cumpre um papel e ele não cumpre, porque você vê nitidamente que o cachorro pode até ser um bravão, pode até morder o luxo da sua sala, o cachorro é um monstro. Mas se olha pra ele, o cachorro é PP, tem 20 quilos, você fala, porra, aí pode ser que seja um bom cachorro, como você falou, pode ser um bom cachorro de proteção pessoal, porque aí dentro do carro, aí já é uma coisa, por exemplo, na rua, aí fica mais difícil do cara conseguir arremessar o cachorro pra algum lugar. Mas na casa tem os elementos da própria casa que podem virar contra você, que nem, no caso, as lanças lá da casa que era pra proteger acabou virando algo negativo. Então, assim, um cachorro de guarda, acredito que em pelo menos uns 40 quilos daí pra mais é o que dá pra aguentar o tranco. Beleza. E, assim, uma coisa importante que eu acabei esquecendo de perguntar, William, tu tá localizado aonde? A tua criação tá localizada em que lugar? Ah, então, por isso que eu falo tanto em metrópole, por isso que eu falo tanto na questão até da própria especulação imobiliária da... Eu moro em São Paulo, capital. Então, é um polo urbano, uma metrópole, uma das maiores da América Latina, São Paulo. Então, é um lugar muito grande e é um lugar adensado de população. Até que só a cidade de São Paulo tem mais de 11 milhões de pessoas. Então, é um lugar muito adensado. Então, assim, o dog brasileiro acaba cumprindo essa fase. Por exemplo, eu super queria ter um fila brasileiro, mas dentro do meu cotidiano eu não consigo ter três filas brasileiros dentro de São Paulo. Não possível. Até que aqui no meu bairro não tem nenhuma coisa de ninguém que tem fila brasileiro. Porque o cachorro de mais de 60 centímetros, mais de 80 centímetros, desculpa, mais de 60 quilos, como é que eu vou ter um cachorro desse numa casa de 150 metros quadrados? Três ainda. Tipo, não vai dar. É impossível. Os cachorros, sempre que você tem que ter um pouquinho de noção. Porque assim, até para o bem-estar animal, como é que você vai ter três filas brasileiras de 80 centímetros numa... Então, só se você for muito rico e tiver uma casa gigante, mas não é o meu caso, que são classes médias, normal, então quem é a maioria da população que é nesta faixa, você não consegue ter um filho brasileiro. ou ainda mais, acho que nem um presa canária, eu não conseguiria ter três presas canárias que é um cachorro também bem maior que o dog brasileiro. Ou mastim, glen, essas coisas tudo existem, esquece. Tem possibilidade. Então, o dog brasileiro é um cachorro de nicho, não um cachorro de fazenda. A gente entende as limitações de cada raça. Por exemplo, eu nunca vou indicar um dog brasileiro para uma fazenda de sei lá quantos mil hectares, tipo um doino magia da vida, que é dono do Mato Grosso inteiro, produtor de soja. O cara tem espaço arroto. Eu não vou indicar um dog brasileiro para fazer no cara. Ou mesmo um cara que tem as vaquinhas dele, leiteiro, e tem sei lá quantos hectares, quantos campos de futebol. Não, não é um cachorro para isso. Aí você vai, vou falar, pô, compra um filho brasileiro, compra, sei lá, um cachorro assim, um FB, já falando dos parceiros aí nacional, tendo que ser unido, compra um FB, não tem problema nenhum. Os caras estão ótimos fazendo trabalho, desenvolvendo a raça, espetacular. é Brasil, tamo junto. Então é isso, pega um FB, que tem décadas, tem séculos de seleção para cão de fazenda, cão de função, é ali a especialidade dele. Agora, quem é o cão, quem é o nicho? Nicho do território urbano, dog brasileiro. Então, porque assim, tem gente que começou a selecionar o pitbull agora para a guarda. Acho fantástico, um outro nicho muito bom. Aí tamo aí junto com o dog brasileiro, tem a Mistaf também começando agora, tem coisas super legais, tinha até um canil, que até, olha que interessante, dog brasileiro, sempre foi voltado para a funcionalidade. Como o António Norez Martínez criou o Dogo Argentino e ele cunhou o termo ginastia funcional, que está no livro dele lá, é o Dogo, ele fala que todos os cachorros que foram usados na seleção do Dogo Argentino eram cães funcionais, eram cães ali, dali, do combate, da peleia, de sei lá mais o que eles faziam naquele tempo. Dali. e o Dogo brasileiro é um cachorro funcional da guarda urbana, territorial, pessoal, e a gente usava, nem existe mais esse canil, um canil chamado Sacrata Floresta, eu sei que é floresta, mas não era assim, era alguma outra coisa diferente. E ele era um cara da polícia militar, e todos os executores dele de América, Star for Shire, eram treinados com a proteção. Um dos médicos do cara era um monstro. Aí o Pedro Dantas, que é um cara visionário, eu falo, o Pedro Dantas é um cara visionário, um cara à frente do seu tempo, ele foi lá, contatou o cara, comprou lá um América Star for Shire, monstro, monstro, e aí foi fazendo as paradas dele de abrir sangue e tal, e tudo mais. Então eu falo, o Dogo brasileiro tem um histórico funcional, tem uma galera que fala que tem uns mix, mix não tem nada a ver, não sei se você fazer uma experiência ali que a gente sabe que pode dar certo ou não. O Dogo brasileiro é 40 anos de seleção em cima de uma funcionalidade, com cachorros, com histórico de funcionalidade. Desde os F1s, desde sei lá de onde surgiu os cachorros, todos eles têm trabalho. Se as pessoas entrarem lá no canal, no Instagram, lá tem lá, tem dois ou três boxers lá dos projetos F1 dele. Todos treinando, todos os cachorros, interessante, todos os cachorros que são usados para os F1s, fazem as mesmas provas de funcionalidades que o Dogo brasileiro. E agora falando nessa parte técnica, William, achei legal que você comentou que você é árbitro, da raça. Como fazer para uma pessoa que é interessada na raça se tornar um árbitro da raça Dogo brasileiro? Então, se tornar um árbitro é um pouco mais complexo. Ele vai ter que demonstrar interesse, ter uma criação, estudo, treino. E aí se a gente vê que o cara tem um conhecimento técnico que vai agregar, a gente convida ele para o quadro para somar e é mais ou menos assim. Mas ele tem que ter um histórico de principalmente querer desenvolver a raça. E como desenvolver a raça? Tem os exemplares, pontos exemplares para treinar, pontos se destacando com o seu exemplar e aí a gente vê que o cara tem um conhecimento técnico que vai somar e contribuir para a raça aí a gente se reúne e convida o cara como a gente já convidou alguns. A gente tem um corpo aí de umas quatro pessoas que hoje compõem o quadro técnico. E aí todos são formados pelo Pedro Tantas na questão da morfologia para entender o que é um Dogo brasileiro morfologicamente lá no padrão e nas suas características funcionais. O que a gente busca de funcionalidade dentro de um Dogo brasileiro? Quais são os impulsos? Quais são os comportamentos? Então vai ter toda essa... se o cara por dentro tiver interesse é isso aí. Se junta aí com a gente e vamos construir um mais cachorro funcional. Bacana. E me diga uma coisa, William, em relação a doenças. Quais são as doenças mais comuns na raça Dogo brasileiro caso exista alguma? Então, na verdade, assim, como é uma raça que está sempre se aprimorando, eu não tenho conhecimento de hoje de doenças que têm afetado precocemente os cães. Eu não conheço nenhum... E é interessante também que quando eu entrei na raça eu fiz contato com criadores da época do Orkut que eu seguia, que eu admirava, que eu vi os cachorros trabalhando e que hoje não estão mais nativa por aposentadoria, por questões N aí, que não estão mais na raça, mas fizeram a história do Dogo brasileiro junto com o Pedro Dantas naquele período histórico lá que eles atuaram. Então, eu entrei em contato, sou amigo pessoal de vários deles, até não sabia disso, até encontrei num grupo desse de WhatsApp, o Leonardo, que foi um criador de Dogo brasileiro também, no passado, para vários papos com ele, o Diogo do Rio de Janeiro, a Gitirana do Rio de Janeiro, então, várias... o Camorra também, que é um outro cara lá do Rio de Janeiro, então, a gente acabou trocando ideia em grande amigo. E, mesmo desses caras de mais de 20, 25 anos atrás, nunca ouviu um histórico, por exemplo, de desmodéstica, de displasia coxofemoral, de doenças cardiopatias, que o cachorro morreu, sei lá, que nem um, vamos pensar assim, numa hiperbole de uma... como é que do... qual é o nome aqui, negócio lá, do... 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 nunca vi um cachorro dog brasileiro morrer no treino, nada disso. É o cachorro, até o presente momento, um cachorro muito saudável. Um cachorro... e esse que é o interessante da raça, que eu acho que é uma coisa extremamente difícil você ver, ou você ver, nos dias de hoje, isso. A transparência do Pedro Dantas, que isso me atraiu, e deve atrair mais um monte de pessoas. Por exemplo, ele mantém do próprio bolso o site que seria a entidade máxima do toque brasileiro. Ele mantém o site lá com todos os ancestrais. Então, por exemplo, eu conheço pessoalmente, conheci pessoalmente a bisavó do Júpiter. Olha que interessante, o pai, o bisavó, sem de tão... a gente consegue ver as condições de saúde dos exemplares numa condição lá atrás, que hoje, se um cara compra um cachorro de um criador XYZ, dificilmente ele vai conseguir ver o bisavó do cachorro, que, sei lá, já morreu, que veio de outro canil, e dificilmente um criador vai manter quatro gerações do cachorro lá, ou sei lá. Então, essa é uma transparência sensacional. Então, eu, por exemplo, até surgiu uma... Olha que interessante, a sua pergunta foi sensacional, que teve um colega que tem um dog brasileiro, e ele falou toda vez que ele ia vacinar o cachorro, a veterinária falava para castrar o cachorro para evitar surgimento de câncer de próstata. Toda vez o cara é lá e a veterinária comendo a mente dele lá para castrar o cachorro, aquela papagaiada toda. Aí, sabe o que eu falei para ele? Ele não sabia disso. Eu falei, sabe o que você fala para a sua veterinária? Hunter Jr., o nome do cachorro. Eu conheço o pai, eu conheço o pai, o Hunter. Conheço o avô, que é o Durso. Conheço o bisavô, que é o Jumbo. Então, tem aí quatro gerações junto com o Hunter Jr. Nenhum deles tem câncer de próstata. Nenhum deles tem problema na parte lá. Nenhum deles tem. Então, para que eu vou castrar o cachorro? Se não tem uma história, uma incidência de doença genética naquela linha de sangue. Então, não preciso castrar o cachorro. Você concorda comigo? Aí ele deu essa na veterinária e a veterinária ficou em choque. Achou até que era... Não, como é assim você conhece o bisavô do seu cachorro? Conheço. Tem vídeo. O cachorro está vivo. O cachorro tem 15 anos, morreu. O bisavô do meu cachorro morreu e não teve nenhum problema de próstata. Então, para que eu vou mutilar, para mim, castração, se não é uma questão médica de doença, para mim é uma mutilação. Por que eu vou mutilar o cachorro? Não tem sentido nenhum. Aí a veterinária ficou pianinho. Porque o que a gente vê hoje é a propagação de muitas raças com doenças genéticas. Doenças que acontecem as que X, Y, Z e tal que estão por aí. E por quê? Porque a excessiva cruzas com sanguíneas. É legal fazer cruzas com sanguíneas? Sim. Porque você vai aprimorar determinadas características ali que você teria mais tempo para fixar elas. Numa cruza com sanguínea você vai agilizar isso. Mas nem tudo é flores. Você também tem efeito colateral. Você pode aflorar doenças que estavam ocultas em algum daqueles cachorros. A extrema importância no caso do dog brasileiro está sempre atualizando sempre abrindo sangue e outra coisa que eu já vi tanta bobagem nessa vida que você não tem ideia. As raças usadas para... São sempre as mesmas. São as raças da origem da história da raça. Ninguém vai. Entendeu? Então é isso. Está tudo... Assim, claro que é cada vez mais difícil você encontrar exemplares bons para fazer os F1s. mas nada que um pouquinho de persistência contato a gente não arruma. Por exemplo falam que dificilmente ter boxe é bom. A gente tem uma meia dúzia de boxe em stand-by bom bom monstro monstro treinado com vídeo agarrado na manga você chacolha toma uma porrada o cachorro aguenta pressão sensacional totalmente tem demais o hora que precisar está ali É claro que essa polêmica deu, William porque na live que eu fiz com o Sr. Pedro ele comentou em relação ao presa aí já veio aquela gente achando que tinham inserido presa que tinham inserido presa que tinha presa que ia ter presa aí já veio aquela aquela enxurrada Sim é não assim não a gente está aqui é só com os com os boxers com os bulls e aquela coisa e os amistades também que eu tenho que nem assim é tudo transparente eu tenho um um dog brasileiro aqui que não é dog brasileiro é F2 ah isso eu entendi também a transparência entra nisso como que provavelmente já deve ter alguma pergunta já adiantando como é que tem como é que entra na raça no study book do dog brasileiro vai entrar a sigla SD que quer dizer SD sem definição então é um cachorro sem definição então não tem definição é um cachorro pá comercialmente ele é um cachorro de valimentos concorda? se eu tenho SD mas por por amor à raça e questões de desenvolvimento de abriçando peguei um SD porque é mais difícil por exemplo chegar cruzei a florzinha aqui com o Júpiter aí vai perguntar quem que é a mãe ah é um SD alguém vai perguntar vai prova me ferir uma filha consagrada mas é importante também ter as vezes de sangue nova certo e aí William agora falando um pouquinho da tua criação se tu puder adiantou que a gente comentou que tu tem um macho duas fêmeas se tu puder falar um pouquinho as principais características do macho das duas fêmeas a idade pra que a galera que está assistindo tenha uma noção uma percepção do que é o teu plantel hoje pra num futuro se elas vieram a se interessar ah não mas se ele cruzar a cachorra A no fundo no cachorro eu vou querer ah não gostei mais da cachorra no B e se cruzar entendeu se tu puder dar uma explicação rápida aí do teu plantel as características que os cães tem então assim como eu falei hoje eu tenho três cachorros e vou começar com o carro-chefe do teu Júpiter então eu gosto assim eu tenho pra mim eu gosto de ter um seguro eu gosto de ter um seguro que vai sair na rua vai ouvir o estampir da moto daquele cara que vai cortar giro e o cachorro não vai fazer nada vai olhar suave vai passar o pusão a diesel no paranelepípedo fazendo mau barulho o cachorro não tá nem aí se descer um cara do pusão naquela balbúrdia o cara com a britadeira o cachorro vai picar o cara independente porque tem cachorro eu já vi que quando num ambiente estável sem estímulos externos o cachorro funciona quando você põe pressão no meio externo ele não consegue ele não consegue entrar em ação porque aquilo pira a cabeça do cachorro porque ele não é um cachorro estável ele não consegue então aqui o canionetais é o seguinte eu gosto de cachorros seguros que vão atuar em qualquer condição de trabalho por isso voltando lá atrás por isso que eu expus o meu cachorro a entrar no ônibus por isso que eu expus o meu cachorro a entrar no metrô por isso que meu cachorro sobe escada rolante no metrô no horário de pico por quê? porque é aquele cão de polícia eu penso assim tem que ser tem que ser cão de polícia o cão de polícia ele não pode entrar no estado de futebol o cara acertar ligar um sinalizador o cachorro se mijar todo e o policial tomar um sacote pro cachorro entrar em ação não dá então o negócio é desculpa o negócio é que é isso o cachorro tem que entrar em ação em qualquer condição de estresse tem que acabou por quê? se eu quero um cão que seja funcional acabou porque eu não sei como é que vai ser dentro da minha casa o cara sei lá a gente nunca pode prever o futuro então o que que acontece os cachorros aqui tem que entrar em ação sob tensão e pressão seja qualquer ela que seja você sabe que no caso do Ricardo do New Dog que ele fez os treinos do Júpiter ele fez o cachorro entrar dentro do carro no carro tirar o cara de dentro com o sinalizador ligado tiro de 12 porque você não sabe quando quando que vai ter uma troca de tiro dentro da sua casa se o cara entra aí você tá com o cachorro dentro da sua casa e o cara entrou sei lá aqui já aconteceu na minha casa sabe por onde o ladrão entrou? pela Clara pela Clara Boia o ladrão entrou na minha casa pela Clara Boia você vai imaginar que o ladrão vai entrar pela Clara Boia na sua casa? você tá vendo TV de repente tem um cara quebrando o negócio aqui no banheiro não vai não é então o cachorro tem que entrar pra rachar e o cachorro que tava aqui na época entrou pra rachar com o cara aí também entrei todo mundo entrou pra comer o pau pra comer não tem boi não é matar ou morrer tem conversa então o cachorro tem que estar preparado pra isso aí o cachorro ouviu um barulho aí o cachorro ouviu um barulho diferente porque tem cachorro que não é de verdade tem cachorro que tem problema com barulho até o Pedro Tentas brilhantemente fez uma prova que ele é médico claro ele vai entender dessas coisas muito melhor do que eu o que ele fez? ele criou uma prova que o cachorro vai ter que ser atacado com barulho agudo porque segundo ele a frequência aguda desestabiliza mais o cachorro afeta mais o cérebro do animal as frequências agudas então o que ele fez? pegou brita sabe? aquelas pedrinhas de brita que põe no cimento brita coloca no galão aquilo faz um barulho terrível e aí você vai sentar um cacete no cachorro com o galão espero que a Luísa Mar não tenha assistido isso senão tô fudido então vai ter o galão e vai ter o galão e vai ter com brita aí você vai sentar o galão no cachorro já vi cachorro abrir fuga e não tem problema pra falar isso porque nenhuma criação isenta de problemas não existe isso eu já vi cachorro dog brasileiro que você vai sentar o galão aquela frequência aguda bugou o cérebro no cachorro e o cachorro foi para o planeta foi para a direção acontece então por isso que você tem que testar e selecionar pra todos agora imagina isso você tá trocando tiro com o cara dentro da sua casa e aí? aí o cachorro você manda o cara pegar o cara e aí o cachorro não vai porque o estampido usou o cachorro não dá né? então o cachorro aqui é isso o cachorro tem que ter um drive de caça na puta que pariu e tem que ter uma sensibilidade absurda e a gente vai trabalhar a agressão social através do drive de caça e uma defesa ali mais ou menos né? tá bom mas a agressão social em si a gente vai trabalhar ela vindo da caça bacana e os três tem essa característica tá e agora só pra pra finalizar então os teus três cães tem essa mesma característica o macho e as duas fêmeas por isso que eu descartei dez fêmeas porque pra chegar nessa característica em duas o descarte comeu solto mas consegui entendi e com qual frequência tu tira ninhada William? então assim hoje eu não tenho não tenho tirado ninhada por questões de conjuntura social e econômica do país eu não tenho tirado do ninhada mas futuramente quando eu ver que as coisas se estabilizarem aí eu vou e tiro ninhada então mas pra quem quer ninhadas do Júpiter a gente já tem uma isso é um diferencial muito importante da raça do agro brasileiro extremamente importante da raça do agro brasileiro até dei uma palhinha no começo o Júpiter ele foi cruzado com uma fêmea do Pedro e do Carideiro que é espetacular que é chica terror um cachorro um terror monstro a gente cruzou com ela teve dez filhotes e o que acontece eu faço consultoria vitalícia pra esses dez filhotes esse é um diferencial a Márcia me ensinou isso eu qualquer proprietário de dog brasileiro que tenha dúvida o whatsapp dela tá aberto pra tirar dúvida ela vai tirar dúvida vai te ensinar não importa o conceito da dúvida pode ser a dúvida mais infantil mas pra você não é infantil pra você é importante é uma dúvida que é um problema que tá te tirando sono e que você não consegue ressignificar então ela vai não importa ela vai e tira e eu tomei isso pra mim o que eu fiz criamos um grupo de cachorros porque o dog brasileiro além das provas ele tem o certificado de trabalho da raça o cachorro que fizer três provas da raça ele recebe o certificado de trabalho então o grupo lá tem que ter o pai e a mãe com as provas então eu tenho um grupo de whatsapp com os proprietários com uma consultoria grátis e vitalícia e a gente tá conseguindo já os cachorros pôr isso pra trabalhar e alguns problemas de convivência com pessoas um pouco menos experientes e vai que vai esse que eu vejo também é um diferencial do dog brasileiro a paixão pela raça e pelo desenvolvimento até maior quer dizer no meu caso o comercial tá meio baixo mas assim o desenvolvimento da raça é prioritário tá e uma pergunta William por exemplo eu vi os vídeos do teu cachorro o Júpiter achei incrível tu disponibiliza a cobertura é só pra dog tu disponibiliza pra projetos de mestiço de bandog como é que funciona dessa parte do teu cachorro ah então super interessante isso que já já apareceram pessoas interessadas eu falo assim o Júpiter eu não muito pelo contrário sou super a favor do bandog acho que se o se o se o se o vizinho do Pedro Tantas não tiver chegado pra ele e falou tem uma boxe aí vamos cruzar com o seu pul e tal não teria nascido a raça se já tivesse um preconceito de mestiços a raça não teria existido então acho super interessante isso e apoio todo e qualquer tipo de projeto mas tem que ter um mais né claro o Júpiter está aberto claro o mais faz parte é importante o Júpiter está aberto para qualquer raça qualquer tipo de fêmea celupó o projeto claro eu não me prometo mas tem que ter uma coisa o cara tem que mostrar a vida funcional da cachorra eu não cruzo o Júpiter com nenhuma cachorra que não tenha um material qualificado de proteção não tem que mostrar um cachorro que vai quais são os predicados tem que perseguir tem que lutar e tem que ter posse eu uso a trindade do que foi dito na própria live lá do Macequeira eu sou nessa parte o cachorro tem que perseguir tem que lutar tem que manter posse tem que segurar a pressão tem que perder mordida fixa e estave cheia tem que lutar com o cara tem que aguentar a pressão é o mínimo do mínimo até que a prova do dog brasileiro é essa é um ataque lançado para o figurante o cachorro tem que aguentar a pressão tem que aguentar sete toques de bastão quatro deles com carga máxima do braço de um homem adulto e o cachorro não pode ele não pode fraquejar se fraquejar não serve para ser cruzado e tem que aguentar a pressão tem que morder o cara tem que tumultuar senão não é um cachorro efetivo então para qualquer cabela que queira cruzar com o Júpiter tem que mostrar um jeito do cachorro tumultuando aí está tudo certo bacana William eu vou começar as perguntas fechou vamos que vamos porque cara mandaram pergunta aqui pra caramba é como algumas a gente consegue compactar porque e algumas a gente já vai respondendo ao longo mas essa primeira pergunta por exemplo eu já não sei se vai ter resposta qual será o valor dos teus filhotes lembrando William assim essa é uma pergunta que eu faço pra todo criador que todo mundo sempre manda o preço de filhote e cabe ao criador responder ou não sim então eu não vejo com nenhum problema essa questão de falar preço de filhotes a gente tem uma média de valores dentro do dog brasileiro que fica entre dois mil e quinhentos a três mil reais então essa é a média de filhotes do dog brasileiro certo outra pergunta vai ter uma ninhada do Júpiter com aquela cadelinha pretinha insana que tu tem vai vai ter filhotes do Júpiter com a com a com a florzinha é aquela que eu achei uma máquina de triturar mano aquela que eu achei malvada aqui ó outra pergunta a gente falou um pouco mas se tu quiser fazer alguma pontuação alguma coisinha mais uma vez sobre o dog brasileiro na função de guarda pessoal ah não então mais ou menos o que a gente já está a gente já adiantou durante a conversa o dog brasileiro pelo seu tamanho compacto pelas características morfológicas dele e de temperamento principalmente ele desempenha um papel um papel de guarda pessoal assim muito bem exibidamente tranquilo aqui tu já falou por isso que eu digo ele está perguntando como é que o cachorro se comporta em ambiente muito movimentado e se ele abre a agressão e continua associado tu já falou no comecinho ali né que tu conseguiu ir em metrô ou ônibus que é um cachorro bem equilibrado aqui ó tu o William e o Pedro vão trazer Bull Terriers da Argentina vamos já está isso é um canal esse é um papo aqui super interessante também a gente lutei arduamente para conseguir o contato dos caras da Argentina foi praticamente um parto dificil principalmente para ganhar a confiança desse povo porque eles não conhecem nunca me viu quem é o William é um bococo ou quer que está aí ou é um cara sério é um especulador que está aqui enchendo meu saco só tomando meu tempo ou ele aponta firme então essas questões do Bull Terriers até o ano que vem teremos muitas novidades aí e vai e vamos vamos fazer videozinhos na Argentina bacana e aí eu te pergunto vocês vão trazer só Bull ou vocês pretendem trazer Boxing American também para dar uma refinada do sangue então os Boxers já tem a gente tem do canil acho que a maioria das pessoas que estão aqui acompanham o canil do João Moura que é o canil Moura ele tem alguns Boxers que são tipos Boxers eles são extremamente interessantes são usados tanto para guarda pessoal territorial e alguns exemplares foram enviados para caçadores e temos vídeo já dos cachorros trabalhando então os Boxers a gente já tem agora só faltam os Bull Terriers então a gente já conseguiu contato lá fazer a ponte com o pessoal da Argentina e aí prepara que vai vir uns F1 monstrão aí no futuro bacana outra pergunta William quais foram os melhores os dogs brasileiros que tu já viu já vi pessoalmente ou se for na história vamos falar o que eu vi pessoalmente eu amei a Chica Chica é um monstro tanto é que me deu calafrio porque eu vesti um bite aí o Pedro eu gosto do Pedro que ele é do aí a gente a gente tem uma figada é loucão a gente tem mil graus aí o Pedro de 50 metros lá dentro da propriedade dele ele abriu o canil e falou é nóis eu falei fodeu fodeu aí vem aquele míssil branco sendo lançado assim esse cachorro vai me matar aí ela veio que nem um míssil grudou no bite querendo me derrubar me jogar no chão foi terrível a Chica é um monstro a Chica é um monstro o Durso é um monstro e já falando pra vocês da safra nova o Ragnar que é um F1 é um cachorro sensacional já fazendo spoiler aí vai ter linhada do Ragnar com uma fêmea vinda da criação do Jário Teixeira pra quem gosta do Jário Teixeira vamos ter uma fêmea do F1 do Pedro com uma dog brasileira de criação do Jário Teixeira coisa máquina testei as cachorras tem vídeo cachorrinha boa muito boa vai vir coisa boa aí gente e quem mais o Jumbão Jumbão pai do Júpiter fazia ataque fazia ataque o cachorro com 15 anos dando trabalho pro figurante 15 anos o cachorro essa aqui a gente já respondeu como é que conheceu o dog e entrou na raça aqui também perguntando as razões do dog ser bom pra guarda e com a família também já foi isso que eu digo a gente vai fazendo a live um monte de coisa já vai é bom é bom porque as pessoas já se sentem contempladas nas respostas no próprio bate-papo um monte de coisa já vai sendo respondido e é como eu digo que tem as vezes tu pega 5, 6, 8 perguntas que na verdade é uma só o cara diz assim é bom pra guarda é bom pra guarda territorial é bom pra guarda pessoal é bom pra e tu vai compactando quando ele já deu uma pergunta só aqui na verdade não é uma pergunta a pessoa está só parabenizando parabéns pela escolha da raça na minha opinião se trata da melhor raça de guarda e proteção do Brasil tá dando os parabéns aí pra ó, outra pergunta aqui William nas tuas futuras cruzas tu já tem alguma questão de logística pra mandar cachorro pra todo o Brasil? já temos sim a gente tem vários contatos assim porque na verdade aí já remete assim ao Pedro de novo ele tem um contato de um cara que faz transporte pro Brasil inteiro e esse cara que é o que eu vou contatar é o mesmo cara que trouxe o Júpiter lá de Paranaguá é o cara que trouxe a florzinha de Criciúma Criciúma é mais lá embaixo ainda então ele e trouxe a ira de Bepo Gonçalves também que é mais longe ainda então é o cara que me traz todos os cachorros um cara sensacional o cara vem com uma van refrigerada ar-condicionado ele vem quatro pessoas pra ir dirigindo o cara não quando chega pra você ele não esconde tipo sabe aquele cara que abre devagarzinho o pé do cachorro e sente aquele cheiro que o cara não faz a higiene da van não todos os cachorros que eu trouxe por esse cara é monstro então eu vou continuar assim aquele negócio o time que tá ganhando a gente não mexe então porque é importante e é importante tu fazer esse parênteses William porque eu quando precisei trazer a Pandora cara foi uma enxurrada de indicações e contra indicações de diversos profissionais da área gente que pede cachorro gente que não cuida do cachorro gente que diz ah eu vou chegar em dez dias e chegue em vinte vinte e vinte e cinco e aí cara que larga cachorro no meio do caminho pra ir pra outro lugar sabe então realmente nessa área do taxidog é importantíssimo tu contratar pessoas com uma excelente reputação eu vou te contar uma coisa que não é legal agora porque assim por questões de preço claro que o preço varia tudo preço assim tem de todos os gostos mas se você quer manter a reputação do seu canil o cachorro tem que chegar inteiro é o mínimo que você espera que o cachorro chegue inteiro o cachorro saiu do canil vacinado saiu gordinho tem que chegar bem na sua residência não importa o lugar do país onde você resida então assim é um pouco maior ao preço do cara mas beleza aí teve um infelizmente teve um criador que ele optou por questões de custos e mandou numa terceira via aí o cachorro chegou lá no nordeste lá em cima lá em cima o cachorro chegou 20 dias depois com água no pulmão e 10 quilos mais magro imagina o pau que isso não deu é complicado cara é complicado mesmo essa área eu já vi gente relatar que já disse pra mim quando eu pedi taxidog por causa da Pandora de gente ligar com os gaúchos se alguém te indicar o fulano no segundo ano aconteceu isso e aí a galera participa como eu digo da mesma maneira que tu fez com o Júpiter eu tô fazendo com a Pandora eu faço com a Pandora um reality tudo que eu mexo nela eu faço um vídeo e vivo aí no Instagram é legal ótimo não é legal que a galera acompanha e não tem maquiagem é exatamente isso eu adoro vídeo eu acompanho seus vídeos não eu vou fazer tudo que eu mexer nela é o filme aqui outra pergunta bacana a questão de territorialismo a gente já respondeu né que eles são territoriais aqui ó em termos de caça o dog brasileiro se compara aos malinoás? eu não gosto de fazer comparações de raça e tal e que eu acho que é injusto porque cada raça foi foi direcionada e criada por uma função então eu falo que o dog brasileiro ele tem o nível de caça dele pro que ele foi idealizado ele absolutamente ele tem caça suficientemente até chega sem cômodo porque tem alguns proprietários do dog brasileiro que o cachorro fica latindo pro armário que tem a bolinha que tem o brinquedo dele chega a ser uma coisa ou pior que aí às vezes começa a ser um tanto perigoso se o dono não tiver um pulso firme e um bom controle que é o que eu falei não adianta você ter um cachorro máquina que mora até o luxo da sua casa se você não tem controle pelo cachorro se o primeiro arranque que o cachorro fica assim você quer um cachorro grande forte musculoso pra proteger sua casa mas você vai ter se você não tem controle ele te dá um arranque inesperado pra pegar alguém na rua você vai pro chão ou não então tem que ter controle e aí quando a caça é muito alta qualquer estímulo até o Márcio Sequeira falou não é então eu vou usar a brincadeira dele não sei o que eu tô falando é a caça então a caça é motivada por quê? por estímulo por movimento aí você sai na rua metrópole o que mais tem na metrópole é o quê? é estímulo é criança correndo é brincadeira é gente é o que mais tem estímulo se você tem um cachorro bem louco que tá com a caça lá na casa do caralho ele vai pegar qualquer um que vai passar então esse é um problema o cara tem que ter controle controle até fica até assim esse é até um porém muito interessante se torna até mais complicado do que um cachorro reativo porque o cachorro reativo ele vai 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 através da da insegurança do medo ou qualquer coisa assim que vai ativar a reatividade dele mas se você tem um cachorro de caça e que a caça vai dizer que ela é movida por estímulo você fudeu porque o que tem mais você põe o pé na rua estímulo é o que mais tem então você tem que ter muito cuidado muito controle com esse seu animal então é esse é um é um é uma 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 ressalta que eu faço quer ter um cão efetivo ótimo você tem a responsabilidade tenha controle do seu cachorro no começo o que aconteceu comigo quando eu estava porque assim não é a coisa não é linear foi e está aqui não ela é vai acontecendo em tempo real nesse processo de de adequação aconteceu de eu estar na rua com o Júpiter de boa passou uma mulher perguntando qual que é a hora não qual que é não qual que é na rua aí a mulher parou ele já não gostou já o rabinho dele já ficou lá na nuca dele opa mais uma presa para me pegar aí a mulher fez uma gesticulação assim de que era a rua ele achou que ela estava entrando em combate com ele se eu não estou com a mão firme na guia nessa hora a gente não estava tendo essa live eu estava na cadeia porque ele pulou pulou para pegar o rosto dela aí eu segurei ele assim ó ai meu socorro sabe então é isso até porque assim não é linear o cachorro não foi no adestrador já ficou quietinho bonitinho não até que você conseguir ter o controle vai no tempo porque os instintos estão ali então você tem que ir treinando muito para as coisas acontecerem detalhe o treino ele é ininterrupto que se você não deixar de treinar esquece é que nem eu gosto de fazer uma comparação que você é um marombado gostoso da academia bombadão saradão beleza você está bombadão mas o dia que você parar de treinar uma semana você já está o frango de novo que nem eu estou agora estou franguinho magrinho então é a mesma coisa cachorro precisa de treino contínuo principalmente obediência se você começar a relaxar obediência entendeu tem que ter os prós e contras que nem um cara falou sabiamente isso em um grupo de whatsapp que ele põe em algum deles ele falou a maioria das pessoas não precisa de um cão eximiamente treinado a maioria não precisa porque exige uma contrapartida muito alta que a maioria das pessoas não vai ter condição de ter isso é um fato mesmo e é que as pessoas sempre se vazeiam pelo máximo achando que o máximo é o melhor mas não é o melhor para aquela realidade isso é um fato que as pessoas não tem esse cuidado de fazer esse balanço outra pergunta e aqui achei uma pergunta bacana e já foi emendada mais uma qual o tamanho mínimo de um muro para conter o dog brasileiro certo e aí eu já te pergunto o dog brasileiro é um cão atlético um cão ágil como é o por exemplo o pitbull que escala salta pula ou não se tu conseguir responder as duas aí William então vou fazer o dog brasileiro é um cachorro extremamente ágil até que tenha se essa pessoa estivermos assistindo entra lá no meu instagram tem vídeo eu soltei o júpiter a gente tem que soltar ele para ele tirar dar umas corridas de vez em quando aí eu vou num parque público que está aqui do lado da minha casa eu tranco a grade passo o cadeado passo a marro com a guia porque eu não quero ser preso e deixo ele solto aí ele vê estímulos externos porque ele é um cachorro tentoralista ele não gosta que se aproxime dentro do espaço onde ele tem o que acontece ele pula o alambrado da grade sabe aquelas quadras de alambradão mesmo geral de futebol corintias assim ele pula no alambrado dois metros de altura brincando então eu vou fazer uma uma correção e uma dica não é o tamanho do muro é o tamanho do controle que você tem sobre o animal porque aqui o muro da minha casa deve ter dois metros e meio três no máximo ele pula se ele quiser ir lá matar o cachorrinho da vizinha ele pula tranquilamente ele vai lá pula e mata o vizinha e estou fudido mas por que que ele não pula porque eu sou líder e ele sabe que ele não pode pular então essa é a relação principal se você depender do muro e não da sua hierarquia com o cachorro está fudido prepara o muro dez metros certo aqui brasileiro a gente já respondeu a questão da matilha aqui uma pergunta bacana que a gente não falou ainda William como que tu seleciona os teus filhotes quais são as características que tu busca essa foi interessante essa a gente não abordou extremamente interessante porque eu acredito eu acredito no seguinte é que a gente já até falei aqui a transparência em primeiro lugar porque assim você pode ter a pessoa que está assistindo aqui pode ter um cachorro máquina um monstro cachorro top mas a gente não até cruzar ele você não sabe se ele vai passar essas características adiante porque tem cachorro que não passa tem cachorro que é máquina conhece o cachorro dentro da raça que é máquina mas não passa tem 54 filhotes e não tem tem um campeão é muito dentro de 54 tem alguma coisa errada então beleza aí eu pensei assim tá o júter é um ótimo exímio que ele guarda cumpre o papel dele maravilhosamente foi o único dog brasileiro na história da raça em 40 anos a fazer todas as provas em menos de 24 horas com detalhe nove meses e duas semanas antes de ser um cão adulto com nove meses o júter fez todas as provas da raça no mesmo dia foi um feito total para a raça mas isso não quer dizer que ele seja um bom patriador pode ser que ele só seja um bom cachorro de guarda e ele não passe para frente a genética dele super pode ser verdade isso a gente só vai saber a partir do momento que você cruza ele e faz uma análise criteriosa desses filhotes aí o que aconteceu aí o Pedro teve confiança no trabalho desenvolvido por mim com o júter e levamos ele para Paranaguá e cruzamos aí eu acho que provavelmente muitos de vocês conhecem o filho do jútero Otto que ele é o único cachorro da raça que fez a prova de ataque que é porrada é pancada é sem arrego com quatro meses de idade o cachorro tomou uma pressão que o cachorro adulto não toma tá lá tem vídeo e o Pedro Dantas ainda fala assim bate bate o cachorro nem trisca o dente no carro vai lá e massacra o figurante aí você vê o jútero passou essas características e aí você pensa pode ser um fato isolado pode ser aí tem mais dez como a gente tem o grupo justamente o grupo também é para acompanhar o desenvolvimento desses cachorros todos os que estão ali todos tem o mordida fixa e estava cheia todos tem aqueles praticados ali para trabalhar e dando uma resumida o que eu procuro cachorro o que eu procuro no filhote cachorro seguro porque assim o problema não é ter medo todos nós temos medo eu tenho medo você tem medo todo mundo tem medo mas a questão não é o medo a questão é como você se recupera do medo essa é o puro do gato porque o medo é natural do ser humano se eu não tenho medo eu sou um psicopata alguma coisa tem em mim por que eu não tenho medo o medo porque o medo é uma ferramenta de preservação da espécie o medo é natural agora como eu me recupero desse medo é que há as diferenças de um exemplar melhor de um ruim e até pode ser até que um que é a defuga normal então essas são os predicados porque assim quando o cachorro tem 30, 40 dias você não consegue ver se o cachorro é uma máquina que vai ficar pendurada no pait isso não existe mas a gente consegue ver elementos que vão dizer se o cachorro tem naquele momento um predicado para ser selecionado e o primeiro que eu vejo é a confiança é a confiança e o desenvolvimento daquele filhote na linha vamos chamar assim matilha com a mãe filhote quem é o primeiro a abrir o olho quem é o que mais explora quem é que está com o rabo mais alto quem é que interage com os filhotes quem é o mais seguro principalmente estímulos externos porque é uma casa ninguém mora em canil o canil não a gente fala se uma pessoa com mais estrutura mas a maioria das casas é o cachorro que está lá na casa então os filhotes estão interagindo então estão interagindo com o cotidiano da casa e tem barulho campainha vizinho papagai se alguém tiver e tem tudo isso naquele mix de coisas que é importante tanto é que eu falo que o que o desensibilizador número um do meu canil é meu filho porque ele é uma criança de três anos imagina todo o barulho e toda a papagaiata que o menino de três anos faz joga o brinquedo no chão sai correndo grita eu falo que o Leonel é o meu desensibilizador oficial do canil porque ele tem essa relação com os cachorros aí eu consigo acompanhar ele faz coisas que eu não prevejo não nem previ na minha cabeça que eu vou colocar esse estímulo no cachorro e ele já coloca aí eu consigo analisar então o que que eu dou dica pra vocês que um cachorro pra ele entrar em combate ele tem que ter ser minimamente seguro o suficiente de não temer o outro porque se eu temo o outro eu vou ficar assim mano tô fudido eu nem vou entrar em combate porque eu vou tomar um prejuízo então o cachorro tem que ter aquela maldade eu vou lá eu vou quebrar o cara eu vou dar um pau nele eu sou maior que você então assim e o cachorro tem que ir pra cima então se o cachorro tem um rabinho alto o cachorro tá confiante nem naquele momento pode ser que o cachorro depois não tem a drive nenhum só seja um cachorro confiante isso pode ser também mas naquele momento eu vou selecionar o que for mais confiante o que morder o que já tiver um estímulo mais ali de porque tem cachorro filhotinho e amanhã no no Instagram do BBC que o BBC é o Bull Boxer Club que é o Instagram oficial só de cães treinados pelo BBC eu vou pôr um cachorro de 40 dias a florzinha essa que o menino perguntou a pretinha a cachorra chegou com 50 dias na minha casa no primeiro dia sabe o que ela fez Gaúcho? tem vídeo disso eu filmei ela pegou o lençol da minha cama e cravada ainda tracionando porque existe assim no meio do adestramento pessoal você tem três tipos de tipos de luta você chacoalha a cabeça você puxa ou você preza esse é o terceiro tipo mais difícil de ver que você vê que o cachorro vai com as patas e puxa pra si mas o mais comum é puxar e chacoalhar a cabeça a florzinha é do tipo que chacoalha a cabeça ela já há 55 dias ela já um estímulo ela é tão animal que ela pegou o lençol da minha cama e eu iria uma máquina eu ainda não posso falar isso aqui no ar mas eu ia falar uma coisa que não pode mas ela já tem um histórico de presa assim real fora da curva que eu não posso falar então é absurdo mas vai por mim que eu sei o que eu estou falando aqui ó vamos ver a próxima o muro matina cadê aqui ó eu tinha voltado aqui o que que tu acha do sangue do presa canário na raça dog brasileira então polêmica pergunta polêmica gostei é como eu falei depois a live do seu Pedro que ele falou que ele gosta do presa e seria começou essa ó responsabilidade depois depende do que eu comentar aqui eu vou receber um telefone já vai receber o puxador você tem que pensar bem o que vai responder senão eu vou receber o telefone depois o que eu acho do presa canário eu acho que é um cachorro sensacional incrível um bucão top a gente vê vários criadores aí que eu acompanho de presa canário que é sensacional assim o que eu faria não estou dizendo que vai entrar na raça nem nada estamos falando de um canal de bandog então todas as possibilidades de bandog são possíveis porque a gente está nesse meio de cruzas e tudo mais eu cruzaria para para questões pessoais não questões de raça mas questões pessoais minhas um experimento que eu cruzaria o Airedire com o Dogo Argentino para o que sai é uma experiência pessoal não quer dizer que você vai entrar na raça mas como uma experiência pessoal minha eu cruzaria o Bull Terrier desses Bull Terrier da Argentina que são monstros de maldade eu cruzaria com o presa canário que nem tem um Instagram de algum lugar no mundo que eu não sei onde que é o cara cruzou um mastinho inglês com o Bull Terrier e o cachorro até os caras brincam que é um que é um dog brasileiro XXL então é já vi os caras quando eu vi você já viu o dog brasileiro XXL eu falei é o cara do mastinho com o Bull Terrier eu já vi não quer dizer que isso vai entrar na raça mas eu cruzaria com uma experiência pessoal e já vi já adiantando para vocês eu já vi algum lugar no mundo o cara cruzou um presa canário com o Bull Terrier ficou um dog brasileiro com esteroides ficou um cachorro de 55 ficou tipo um Rottweiler com a cara do dog brasileiro ficou super interessante então quem estiver nos assistindo aí já dá uma dica interessante de bandói de mix que pode dar certo então no caso William por exemplo se fosse para fazer uma abertura genética uma inserção na raça dog brasileiro tu não seria a favor do presa então assim não que eu não seria a favor do presa eu acho que já tem raças aí tudo mais que a gente tem boxers selecionados tem Bull Terriers e tal eu acho que no atual momento como raça como a gente já tem uma homogeneidade já tem um padrão constituído eu acho que não eu acho que outra coisa que eu falei também super interessante temos aí eu cruzaria super fácil cruzaria um tem um criador esqueci o nome Diego Troiano achei os os bulldog americanos o cara sensacional cruzaria os bulldog americanos com os Bull Terriers também que provavelmente daria uns cachorros muito anabolizados bacana outra pergunta que a gente não abordou aqui aí bem até para mim é importante porque a Pandora pena muito aqui embaixo por ser uma raça de pelo curto qual é a tolerância dela ao frio pois no sul chegamos a temperaturas abaixo de zero é então aí já falando assim por exemplo eu já vi aqui em São Paulo porque aqui em São Paulo não é um dos lugares mais quentes do Brasil não chega até uns nove oito graus essa semana aí já fez assim o que eu recomendo desculpem os mais ortodoxos mas eu ponho roupinha nos meus cachorros é muito frio já vi cachorro ter problema pulmonar porque ficou no relento no quintal e aí a geada era até um cachorro ficou zoado teve que fazer punção sabe tirar água do pulmão e tal porque o cachorro tomou uma freagem demais então assim eu recuo porque como o dog brasileiro não tem subpero o dog brasileiro não tem essas condições todas que são inerentes de lugares mais frios não é o dog brasileiro não é isso então ele é mais vulnerável às questões de frio extremo então sem nenhuma demagogia eu ponho roupinha nos meus cachorros e eles dormem na sala porque porque eles dormem na sala porque qualquer barulho que tiver até que eu tive até um prejuízo disso e foi até uma emergência médica um filho da puta aqui São Paulo é terra é terra do caos um cara tentou o cara tentou roubar a portinha de alumínio do da água e da luz sabe o que aconteceu o jupitão se jogou no vidro da janela porque tem um vidro e tem uma grade ele se jogou no vidro quebrou o vidro e cortou aqui o vidro entrou aqui e cortou ele e o sangue sangue né se cortou e ficou o sangue caindo e ele querendo pegar o cara lá do porto imagina de madrugada você acorda caralho que tava invadindo a minha casa aí você já pega um canhão e já vai matar ou morrer aí quando você for ver o jupitão quebrou o vidro aí com o barulho que a gente já desceu acendeu a luz o cara acabou evadindo mas o cara ia roubar a portinha ele podia muito bem estar em vez de ser a portinha estar forçando o portão de entrada pra entrar na minha casa então os cachorros assim eu não exponho meus cachorros no relento porque eu não sei o que vai acontecer com eles só a própria sorte então eu deixo eles dentro da minha casa porque eles estão deitadinhos no sofá dormindo gostosinho e se eu ver algum barulho lá fora eles vão até que eu coloquei depois um motograde por dentro da casa pra eles não quebrarem o vidro de novo porque não aí imagina o meu desespero o cachorro o cara quer que ele morra mas o meu cachorro não imagina o desespero aqui o artéria de sangue pra tudo vamos lá não dá bem que tá tudo certo com ele é o pior é rasgar o tendão e perder a mobilidade ainda né cara é não isso foi uma atenção mas graças a Deus ele tá recuperado não e é fato cara não é fato a Pandora aqui quando ela deu a primeira entrada de frente fria que a temperatura desabou da noite pro dia cara até já comentei acho que em outras lives meu eu acho que não perdi a cadela por um milagre assim porque como eu eu sempre trato ela mais cedo ali pelo umas 7 da noite e aquele dia eu acho que tinha a live não lembro o que que foi que eu fui tarde eu fui era umas 10 10 e meia da noite tratar ela cara a cadela tremia essa luçava sabe tipo falei meu vai entrar em hipotermia essa louca velho porque o sombra o escuridão o sombra até eu ia tirar a foto dele acho que foi ontem e esqueci um frio o termômetro lá do pai quando eu passei lá tava marcando 9 graus chovendo eu fui ali na coisa ele deitado ali no meio do pátio dormindo na chuva assim lá no sítio também ele dormia na chuva não e aí eu tava acostumado com os dois dormindo relento tendo casinha tendo tipo caminha na varanda eles iam dormir lá no meio da gramada não tava nem aí fosse chuva fosse show já cansei de pegar o sombra no inverno como tu disse branco de geada lá no meio do parque lá da grama dormindo assim tranquilão e eu tava acostumado com eles né cara nem me toquei na Pandora bah velho cheguei lá cadê ela falei meu Deus vai corrija improvisei uma casinha botei ela aqui dentro aí fui lá fiz uma casinha botei umas cobertas lá na casinha pra ela de gol locatório e aí agora vamos ver o que vai dar daí agora ela tá mais ou menos mas ela ainda sente um monte cara ontem no dia que tava chovendo também ela tava ali lá vai no poitão porque ela tá tremendo dá pra ver ela daqui tremendo mas não sai não sai do poitão e fica ali então realmente frio cara é complicado isso porque aqui São Paulo não é tão frio assim mas é frio agora imagina num dos estados mais ao sul o bagulho deve ser o seguinte tá mais pra cachorro ter um fio curto mesmo tem que tomar cuidado é aqui quando deu a virada de tempo chegou a marcar dois graus aí às vezes marcava a sensação térmica de menos dois menos um ele tem o vento ainda né não vai ela sente aqui cara ela sente até quero aumentar um pouco botar um sebo alguma gordura pra ver se ela dá uma outra pergunta aqui William por que escolher o dog brasileiro como um cão de guarda então por que que eu escolhi por esses todos esses atributos que eu comentei se o cara tem uma família que nem eu e quer um cachorro tranquilo que não vai dar problema com os outros membros da família que não tem a mesma pegada que você quer um cão compacto do urbano quer um cão efetivo que vai vai pro pau e vai interagir com todos os membros dos seus filhos até qualquer um dentro do seu núcleo familiar e que qualquer outro cara que é da rua ele vai trocidar pode comprar pra ver que é tranquilo certo ó aqui ó outra pergunta a padrão morfológica a gente já falou território planta matilha ó aqui ó o uso atual do dog brasileiro é mais na guarda pessoal esporte ou guarda territorial onde o cachorro trabalha sozinho não você pode no esporte acho que não tem nenhum caso aí que a gente viu de campeonato e tal pelo menos desconheço tem algumas pessoas que treinaram pra isso mas eu falo que treino é treino jogo é jogo então treino é treino se não entrou em campo e passou aquelas quatro linhas valendo treino é treino então que eu saiba só os só o BH que tem três exemplares dois ou três exemplares do baguio brasileiro com BH mas é da mesma obediência tal na proteção sim e e em questão de de pra valer mesmo de proteção pode ficar tranquilo que o dog brasileiro cumpre o papel com o pé nas costas ó outra pergunta o dog brasileiro tá se tornando pequeno que algumas fêmeas estão abaixo de 30 quilos isso é ruim pra guarda territorial o que fazer? concordo com ele tem realmente algumas fêmeas abaixo de 30 quilos o que a gente faz? é cruzar essas fêmeas com cachorros maiores e tentar tirar uma média e nesses F1 e F2 escolherem cães maiores por quê? isso é uma pergunta até super interessante que ele fez quando o cachorro vai pro cliente vai pro proprietário comum e o proprietário comum às vezes é o que tira mais crias do que os criadores próprios porque o número de proprietários é sempre maior do que o de criadores isso é normal aí a gente não tem o controle do que o proprietário faz pro seu cachorro porque aí é livre mercado ela comprou o cachorro o cara não vai dar não vai dizer o que ele tem que fazer não dá então às vezes acaba algumas linhas de sangue se se proliferando mais do que outras assim por questões de de proprietários aí o que a gente tem que fazer como criadores e aí colocar cachorros pra ir no mundo com peso maior pra fazer essa média e aí é uma coisa de louco por exemplo o júpiter tem 40 quilos ainda bem então aí a gente cruzou o júpiter com a chica que tem 39 a gente já deu um plus aí na média da raça e a ideia é sempre tentar tentar equilibrar um pouco enquanto outros x vão tentando cruzar um pouco os cães menores mas a gente não passa pano não tem realmente algumas fêmeas aí beirando 24 25 quilos que estão tentando aí relevar um pouco mais aí o tamanho do tamanho da raça bacana William as perguntas a gente conseguiu responder todas como eu disse tem muita pergunta que se compacta uma dentro da outra aí eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço pra todas as pessoas que vem aqui conversar com a gente porque como o bate-papo vai fluindo e vai não tem roteiro como eu digo é bate-papo né tem algum tema algum assunto alguma coisa que era de extrema importância que a gente não falou ou que acabou falando muito rápido que tu gostaria de dar uma reforçada tem alguma questão assim a ser considerada não a gente comentou os principais pontos da raça principalmente essa questão da seleção durante esses 40 anos que o Pedro fez sempre focado nessa questão da proteção sempre que ele fala que é pra o dog brasileiro é pra cancelar CPF essa é a a máxima do dog brasileiro até que até algumas até na sua própria live lá do 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 controle tem o controle até que ele fala não que o bandog tem alguém que tem mais seleção não que seja contra mas mais seleção de controle do que um pastor alemão que foi desenvolvido pra isso então o dog brasileiro entra nessa máxima que ele falou é isso pra cancelar CPF se o cachorro tem uma dificuldade de solta foda-se problema do cara que tem que assumir a responsabilidade que entrou numa propriedade privada que não é dele que não é um cão de polícia que aí vai ter uma responsabilidade legal que aí se o cachorro é um cachorro treinado do estado pra contenção não pra dilacerar não pra executar o estado não executa, ele contém porque é o estado, ele não pode ser um estado de extermínio então é isso, ponto então o dog brasileiro não é esse cachorro de contenção ele é um cachorro que se o cara entrar no pátio, ele vai lá morde o cara e você vai ter uma dificuldade terrível de soltar o cara e é isso, a gente não tá preocupado que o cachorro dá um grito, o cachorro lá não, não, não é pra fazer isso a função dele é pra o cara entrar no pátio e ele passar o carro e você encontrar os pedaços do maluco lá essa é a função do dog brasileiro, acabou se você, aí que tá, aí que tá algumas pessoas confundem, ah mas o dog brasileiro não é um cachorro super pá e tal eu tenho dificuldade de soltar do júpiter eu vou dar um aos lá e ele vai soltar eu vou olhar pra minha cara e ele vai falar que entra naquela trindade lá persegue, luta e posse quando o cachorro ou qualquer outro animal da natureza tá em luta, um leão, qualquer outro apá ele tá lá, aí ele vai lá e conseguiu o prêmio da luta que é a posse, ele vai soltar por quê? concorda que é o prêmio máximo da recompensa pelo combate por todo o estresse que ele passou pra conseguir aquela aquela posse? que a posse pode ser o braço do cara pode ser, não é? é o cara que ele tá lá enfrentando pra que que eu vou soltar? depois de tomar porrada mordi o cara pra caralho agora eu vou ter que soltar eu vou soltar porra nenhuma então o dog brasileiro tem essa dificuldade aí mas que dentro do que foi idealizado é natural entendeu? é o que é pra ser bacana bom William com isso a gente conseguiu abordar tudo que eu queria abordar dar uma pincelada sobre a raça dog brasileira que como eu digo pode ser que a gente esteja chegando agora e não viu ainda a live do seu Pedro vale a pena como eu digo já fazendo spoiler assista a live do Pedro assista as outras lives que o Gaúcho fez são todas imperdíveis valeu meu velho e como eu digo às vezes é legal a gente ver também mesmo que já tenha sido abordado sobre a raça a visão que aquele criador tem sobre a raça então eu acho concordo concordo é então eu acho legal a gente sempre mesmo que já tenha trazido a raça dar essa pequena introdução que a gente conseguiu ver o teu ponto de vista sobre a raça dog brasileira a gente conseguiu falar sobre tua criação teus cães o teu foco pelo jeito não sobrou nada né porque tu falou que não tem nenhuma consideração então meu velho o que eu tenho pra te dizer é muito obrigado muito obrigado de coração mais uma vez por tu ter aceito o nosso convite vir aqui compartilhar vir aqui bater papo apresentar tua criação pra quem tá assistindo quem tá assistindo e veio até aqui e não se assistiu até o final gostou da nossa live e tá pelo youtube já que aqui pelo instagram não tem essa opção deixa um curtir aí como o William disse assista outras lives gostou do conteúdo se inscreve e não esquece que né sempre devo deixar bem claro um agradecimento aos nossos patrocinadores que são eles que propiciam essas lives aí pra galera um grande abraço pro Canil Presa Santa Morte o Canil Espíndola Zeg e o Canil Forte Sul que são os patrocinadores dessa live aqui quer dar uma olhadinha né só reforçando de novo quer seguir o trabalho do William quer acompanhar o desenvolvimento da criação dele tá pelo youtube aqui embaixo na descrição tem ali o perfil do Canil dele e se tu tá aqui pelo instagram é só tu clicar ali onde tá o nome ali dos participantes tu clica já vai ter o seguir clica ali segue o William acompanha lá o trabalho dele que é um trabalho legal é uma raça muito bacana principalmente o pessoal de meio urbano como o William falou você é mais compacta né mas então meu velho mais uma vez brigadão William obrigado de verdade por ter aceito se quiser deixar um boa noite aí pra galera fica à vontade meu velho queria agradecer mais uma vez a você pelo convite agradecer os patrocinadores agradecer a todos que estão até esse horário aí com a gente assistindo a live muito obrigado aí pra todos vocês tamo junto e um forte abraço efetivo para todos nós isso aí valeu um abração desligado bem e aí